Olha, a região central de Governador Valadares foi tomada por brilho, cores e luzes. Um milhão e meio de lâmpadas de LED foram instaladas em cinco pontos da cidade, né? É o Natal iluminado da Prefeitura que encantou quem acompanhou o acionamento das luzes. A reportagem é a balança. Cinco, quatro, três, dois, um, go! Então é Natal. Em Governador Valadares, as árvores de Oitis iluminam as ruas com luzes natalinas. Brilha o centro da cidade e o olhar de quem nos próximos dias vai admirar essa decoração especial. Eu amei muito, aproveitei para tirar muitas fotos, já tirei. Nossa, está maravilhoso. Tem a casinha que não tinha antes, tem o balão de ar quente, tem muitas coisas. Para transformar Governador Valadares em um cenário mágico, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, organizou uma programação artística que contou com a presença da banda Lira 30 de Janeiro, que apresentou um concerto itinerante pelas ruas, enquanto as luzes se acendiam. Eu achei que tem mais coisas do que o ano passado. E o acasinho, o balão que está ali atrás, eu achei que teve mais luzes. A decoração é extensa. Começa ao longo da Praça Serra Lima, passa pela Avenida Minas Gerais e na Praça dos Pioneiros. Também tem instalação da iluminação na frente do prédio da Prefeitura e no canteiro da Rua Marechal Floriano. E neste ano, uma novidade. As praças Mário Rocha e do 20º também foram iluminadas. Um milhão e meio de lâmpadas LED foram instaladas em aproximadamente 3 quilômetros da região central da cidade. O espírito natalino chegou na capital do voo livre. O prefeito de governador Valadares, André Merlo, do União Brasil, cumpriu o objetivo de entregar em mais um ano o espetáculo natalino. A gente fica muito feliz. Estou com mais de um milhão e meio de lâmpadas de LED. O Natal maior, o Natal iluminado maior que Valadares já viu. E a gente espera que os valadarenses e a região toda, porque também o Natal, além de ser tempo do advento, tempo natalino, nós somos cristãos, temos que valorizar muito isso, mas também é importante valorizar, fortalecer Valadares como cidade polo do comércio. Então isso é importante. E as famílias virem para a praça e todo mundo ficar alegre. É isso que eu espero neste Natal de 2024. A decoração é bastante expressiva, dado o tamanho das estruturas, com enormes guirlandas e árvores gigantes. A proposta do Natal iluminado é uma parceria entre a Prefeitura com a Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares. A Associação Comercial tem feito um trabalho para poder fomentar o comércio da nossa cidade. Em parceria com a Prefeitura, que sempre nos apoiou, a gente dedica isso para o nosso comércio. A gente poder fomentar o nosso comércio, desenvolver num momento tão importante que é o Natal. E é uma gratidão muito grande a gente ver novas coisas iluminadas, duas praças novas, figuras novas. E o centro ficando mais bonito do que o ano passado. Natal iluminado, você já esteve lá na Lamonê? É.